A CIDADE NO BRASIL Esse olhar apaixonado que vocês estão aqui olhando Perante Deus e a comunidade aqui Continue sempre Essa emoção Casamento não é brincadeira Casamento tem alguns probleminhas Mas isso passa se nós estivermos alicerçados Na palavra de Deus Nós vamos começar a caminhar Lembrando que nós vamos deparar com o riacho Que são pequenos problemas Mas vamos deparar também com vendavais E tempestade muito grande E enchente que vem trazendo tudo Levando casa embora Fisicamente falando Assim é a nossa vida espiritual Se nós não vigiarmos O nosso casamento A nossa casa Ela roda também Música 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 A Josana está casando Para fazer o Fabiano feliz E o Fabiano está casando Não para ser feliz Mas para fazê-la feliz Que amor É dar e receber E quando a Josana Vê o Fabiano feliz Automaticamente A felicidade já está em você E da mesma forma Fabiano Quando vê a Josana feliz Você não se preocupa Com a sua felicidade A sua felicidade está Ligada na felicidade dela Música 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 Mas eu creio que Josana e Fabiano Vocês estão licençando hoje Essa fé Essa união de vocês Na palavra de Deus Alicerce essa fé Alicerce esse casamento Essa união Na palavra de Deus Música 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 Abençoa o Fabiano A Josana A Deus Diante de ti Ó Pai Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Eles uniram também E tudo que vocês fizerem Prosperará Em nome de Jesus Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri